Olá! Boa noite, Joanita Alda Lemos. Boa noite a todos, Mestra Fran. Deixa eu me achar aqui para eu poder ler, gente, aqui os comentários de vocês, tá? E o outro celular aqui não está querendo... Ah, cheguei! Hum, agora sim! Estou com vocês! Nossa, mas eu já estou bem acompanhada. Glaucia Maria, boa noite! Hoje fui a primeira, já dei o like, já compartilhei. Opa, beleza! Dorineide Moura, boa noite, Franzinha, já estou aqui te esperando, minha linda, já dei meu joinha. Beijo para tu, Maria Aparecida, boa noite, estamos aqui na espera. Odésia Soares, boa noite, Franz, já dei meu joinha esperando para assistir sua live na TV. É ótima a imagem, beijos lindos, que legal, fica enorme, né? Isso é bom! Dorine da Silva, boa noite, minha querida amiga, Deus abençoe nossa live com essa pessoa iluminada. Manda beijos, Fran, para Nova Londrina, Paraná. Beijo, Darlene, em Nova Londrina, e seu povo maravilhoso, beijos, beijos, da Fran, viu? Daqui do Maranhão. Terezinha Pasquale, oi, Fran, boa noite, te adoro, Fran, sua linda. Ângela Leal, Pasquale, também estou na espera. Cadê você, professora? Demorou um pouquinho, mas já cheguei. Presente. Marilete Nolasco, boa noite, Fran. Gilda Medeiros, boa noite, Fran. Sandra Neves, boa noite, Fran. Também já dei meu like, beijos. Alda Lemus, boa noite a todos. Mestra, Fran, tudo bem? Uma ótima aula para todos nós. Vamos juntos e misturados. Joanita Carvalho, oi, Fran. Boa noite, cheguei. Rosa Lima, oi, Fran. Boa noite, hoje é a queridinha de todas as flores. Alda Lemus, já dei meu joinha. Dorcas Rodrigues de Souza Fiúza, boa noite, Franzinha. Boa noite, menina Dorca. Gilda, gente. Cadê a Fran? Maria Conceição, boa noite. Fran, cheguei. Ângela Leal, meu joia. Maria Brandão, boa noite a todos. Marilene Freitas, boa noite. Maria Vian, oi, boa noite, Fran. Neuza Maria, oi, Fran. Boa noite, cheguei. Marilei Brito, boa noite, Fran. De, como é que é? Franquia de Campo Grande. Não. Ah, ou você errou alguma coisa que eu não estou entendendo. É de Campo Grande, né? Detinha Guedes, boa noite. Renilda Ribeiro, olá, Fran, querida. Boa noite. Leontina Baienzi. Baienzi, é isso? E o Cachavis, boa noite. Arlete Souza, boa noite. Raibunda, boa noite. Minha querida professora, Deus te abençoe grandemente, lindona. Obrigada. Neu de Nascimento, boa noite. Joselita Marinho, já cheguei, Fran. Que Deus te abençoe. Valdemita Borges, boa noite. Auricélia Batista, que é... Não entendi as rosas. Ah, tá. A música, né? Juracir da Silva, boa noite, Fran. Ângela Maria, boa noite. Já dei meu joinha. Leontina, boa noite, Fran. Já estou aqui. Que bom. Mochiles Beguem, rosas do Brasil. Boa noite, menina. Sorriso, beijos. Beijo, menininha. Ângela Camânio, boa noite. Maria José Moraes, boa noite. Minha linda, cheguei. Joalice Joinha, boa noite. Miga linda. Joalice Joinha, já dei o like. Sula Lima, Guimarães. Boa noite, Fran. Augusto Baia e Elks. É isso. Boa noite, Fran. Boa noite, povo bonito. Obrigada pela presença linda de vocês aqui. Muito, 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 muito obrigada. E hoje nós vamos fazer um estudo de rosas. Temos alguns probleminhas com umas amiguinhas que estão tendo uns problemas no meio das rosas, na hora de sombrear, na hora de iluminar. E aí nós vamos acabar com isso hoje, gente. Facinho, facinho, facinho. A técnica da Fran. Então vamos lá. Hoje eu não tenho assim, não tenho nada pra mostrar pra vocês. Eu fiz uma pequena viagem nesse final de semana. A minha irmã, que mora em Brasília, veio passar uns 15 dias na casa da minha mãe. E a gente tava com dois anos que não se via. Então eu dei um pulinho lá pra sentir assim, ó. Cheirinho assim de irmã, cheirinho de mãe, sabe? E valeu muito a pena. Relaxei bastante. Cheguei da hora de tarde já, 3 horas por aí assim que eu cheguei. E ainda bem que eu tinha marcado esse estudo aqui com vocês. Porque não ia dar tempo de começar nada, né? Pra fazer. Então nós vamos fazer esse estudo. Eu já tô com a rosa aqui desenhada, tá? E aí nós vamos falar de alguns detalhes, de algumas coisas. E vamos começar desde uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui na live pra vocês. É sobre esse tecido aqui. E vamos chamar ele de Estilotex porque é Estilotex e tem várias outras marcas, né? Então vamos falar... Hoje eu tô com problema na internet com esse telefone aqui, que foi o telefone que eu tentei fazer a live na quinta-feira. Não, só consegui depois que eu liguei os dados móveis e desliguei o Wi-Fi. Então eu tô com problema, vou tentar resolver com a Oi, porque não dá desse jeito, né? Tô com Wi-Fi bem aqui. Ele tá prestando esse celular e não prestando isso. Então não sei o que que tá acontecendo. Mas eu vou resolver isso aí quinta-feira. Com certeza nós já estamos de boa aqui com essa internet que tá me dando dozinho de cabeça. Ó, tá sem conexão com a rede. Vê se pode um negócio desse. Vai me atrapalhar bastante. Mas não tem problema. Não vamos deixar de fazer o nosso estudo por causa disso. Antonilda, boa noite. Marini, boa noite. Ana Lúcia, estou aqui. Sueli Santos, boa noite. Eu sou de Salvador. Tenho um pano. Opa, não deu pra eu ver aqui. Não tô conseguindo, gente. Ver aqui, olha, os comentários, infelizmente. Mas quem quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida que não der pra eu ver aqui, nesse aparelho aqui que eu tô fazendo a live, eu vou tentar botar aqui nos dados móveis pra ver se pelo menos dá pra eu ver a live. Vou desligar o Wi-Fi e botar nos dados móveis. Espero que dê pelo menos pra assistir, pra ver a live aqui. Acho que vai dar. Ah, beleza. Bom mesmo. Sim, então, vamos falar aqui, depois eu olho mais comentários. Porque aqui no YouTube é mais fácil de falar com todo mundo, né? Então, aqui, nós vamos falar aqui do Estilotex. Rapidinho, tá? Olha, o lado direito do Estilotex, eu vou ver aqui, vou botar bem aqui. Eu sei que não dá pra ver detalhe, tá, gente? Ah, tá, Judinha. A Oi foi vendida, Fran. Estamos tendo problema ao fazer as lives. A Claro, a Tim e Vivo já estão resolvendo isso. Oi, Valzinha. Oi, meu amor. Sim, gente. Sim, gente. Então, quando vocês compram esse tecido aqui, ou Ibirapuera, ou, ou, é, como é? É Estilotex, a marca que for. O lado direito, todos nós sabemos o lado direito desse tecido, né? Mas trabalhem com ele do lado avesso. Do lado avesso, ó. A gente pinta esse tecido aqui, é do lado avesso. Desse lado aqui, mais macio, gente, olha. Ele é mais macio. O lado direito, você vê bem, olha, os frisosinho do tecido. Você pega, ele é diferente. Então, aqui, quando você vai pintar esse lado aqui, você tem um certo problema, uma certa dificuldade. A pintura fica, assim, mais grosseira. Agora, experimentem trabalhar no avesso desse tecido. Porque o avesso dele é muito macio. Então, nós trabalhamos com o lado mais macio desse tecido. Tanto faz Estilotex, quanto o Ibirapuera, ou outra marca que você trabalhar desse tecido aqui. Pra mim, ele é pra toalhas decorativas. Não é pra toalhas pra você usar no dia a dia. Pra os panos de copa, né? Que em alguns lugares, chama pano de copa. Outro chama guardanapo, né? Então, ele é mais pra trabalhos decorativos, né? Ele não seca bem a louça. Quando ele tá mais velhinho, ele é mais ou menos. Mas, ele é muito decorativo, né? Então, hoje, nós vamos trabalhar nele. Eu já botei aqui, vai ser aqui uma toalha de copa. Essa toalha aqui, olha, ela foi só recortada. Ela não foi feita bainha ainda, tá? Mas, aqui embaixo, vai ser feita uma arte ilusão. Eu acho que nós vamos fazer uma live com essa arte ilusão aqui, um passo a passo. Mas, hoje, nós vamos trabalhar aqui, ó. Tá? Hoje, nós vamos fazer um estudo aqui, rápido. Hoje, é segunda-feira. Dia de lives curtinhas. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos usar os tons de rosa, tá? Porque são tons fáceis da gente trabalhar. Fáceis de você ver detalhes, tá? Por isso que eu vou fazer, trabalhar com a rosa, com essa cor aqui. Eu desenhei só uma rosa aqui na toalha. Mas, eu marquei. Fiz uma marcação aqui de lápis bem suave, ó. Bem aqui, ó. Bem suave aqui no centro da toalha. Essa toalha estava há muito tempo dobrada. Eu não gosto muito de deixar essa dobra. Então, as outras todas eu vou... Porque eu comprei o tecido e deixei as toalhas todas dobradinhas. Não gosto de ficar muito tempo, porque fica muito marcado, né? Então, eu gosto de deixar elas mais abertas no armário. É o que eu vou fazer com as outras. Então, eu fiz essa marcação aqui. Eu deixei mais ou menos 15 centímetros. Que eu vou trabalhar depois. Fazer uma arte ilusão aqui. Que vai ser outro trabalho nosso. Outro passo a passo, tá? Muita gente comprou essa apostila arte ilusão. Principalmente, depois que a professora Valdelene fez uma live lá no canal dela. Com essa arte ilusão. E aí, muita gente gostou. E, graças a Deus, quem recebeu essa apostila gostou bastante. Porque o desenho, ele é bem grande, né? Eu tô pensando em botar até esse aqui, ó. Só que com outras cores, né? Olha, esse aqui é o que eu mais gosto, tá? Então, você pode fazer ele com várias cores. Pode botar outro stencil aqui, ó. Que é isso que eu vou fazer. Vou botar outro stencil aqui embaixo. Então, eu vou modificar. Só que aqui eu vou usar o desenho. Mas, eu acho que nós vamos fazer, talvez, na próxima live. Tá? Um passo a passo na próxima live. Que é importante, né? Apesar da gente já ter aí no YouTube. Mas, a gente vai fazer outro, tá bom? Mas, hoje, o nosso estudo aqui é rosas. Então, por causa da minha viagem, eu não tenho nada pra mostrar pra vocês hoje aqui. Mas, tem nosso estudo aqui. Que é quem vai gastar nosso tempo aqui na nossa live. Que vai ser muito importante essa aula, tá? Tenho muita seguidora com problemas. Deixa eu mostrar aqui. Com problemas. Nessa parte aqui, ó. Ó. Nessa parte aqui da rosa. Outros com problema nessa parte aqui. Tá? Outros com problema nessa parte aqui. Então, é isso que nós vamos estudar hoje, tá? Então, por onde é que a gente vai? Onde começamos? Pra onde nós vamos? Por onde nós vamos? Tá bom? Esse desenho, eu tô vendo também muita gente com problemas de carbono. Aqui em São Luís mesmo, nós estamos com dificuldade de encontrar carbono amarelo. Né? Carbono amarelo. Porque diz que a fábrica tá sem o pigmento, sem o pigmento do carbono amarelo. Então, por isso, não está tendo carbono amarelo do bom que a gente costuma comprar aqui em São Luís. Em uma loja que a gente compra, estamos sem. Mas, nós temos esse carbono aqui, ó. Isso aqui é uma pasta, ó. Uma pasta que vem com 100 folhas de carbono, ó. Aqui, ó. 100 folhas de carbono. É um carbono A4, ó. Do tamanho da folha A4. E a marca dele aí, ó. Tá? Gente, esse carbono... O único problema é que ele é a folhinha só aqui, ó. Só A4, tá? Mas, aquela história só tem tu, vai tu mesmo, né? Mas, esse aqui foi o melhor carbono que eu já trabalhei em toda a minha vida de pintura. Foi esse carbono bem aqui. Essa pasta de carbono bem aqui, quem me deu foi a Antônia Bezerra. Que me deu essa pasta de carbono. Me presenteou, tá? Então, eu ainda tenho, faz tempo que ela me deu, mas eu ainda tenho bastante. E eu uso bastante, gente, isso aqui. Tá? Que eu uso uma folhinha até ela ficar transparente. Olha como é que tá a minha folhinha aqui, ó. Tá? Ela tá bem usada. Olha. Tá? Então, esse carbono aqui, eu compro na Calunga. Né? Na papelaria Calunga. Calunga e, numa faixa de R$28,00, mais ou menos, que tá uma pasta dessa aqui. Vale a pena. Porque é um carbono que não mancha, não mancha de jeito nenhum, ó. Você passa a mão nele, ó. Não mancha, tá? Não mancha nosso tecido. É bom pra você trabalhar com fralda. Você pode fazer os traços suave com ele, tá? Ele fica o traço suave. Vai depender do peso da sua mão que você vai colocar. Aí tem gente diz assim. Ah, professora, mas quando eu vi, eu já passei. Quando você for passar um desenho, comece pela folha. Você passa a primeira folha, levanta o papelzinho e o carbono. E olha se tá suave, se não tá muito forte. Porque conforme está. Se ele ficar claro demais pra sua vista, você só bota um pouquinho mais de força. Tá? Mas não deixe seu desenho ficar forte demais e também nem claro demais pra atrapalhar. Olha o meu como é suave, olha. É um suave que dá pra enxergar, tá? E não atrapalha de jeito nenhum quando eu for pintar, tá bom? Então, esse carbono, ele é maravilhoso. Então, pra quem quiser comprar esse carbono aí, eu recomendo, tá? Eu recomendo. Quando vocês forem comprar o carbono amarelo, pode ver qual é o carbono bom. O carbono ruim, gente, ele tem um lado amarelo bem clarinho. Ou então, ele é assim, muito áspero, muito, sabe? Muito duro. Esses carbonos nem adianta você comprar. Ele tem que estar molinho e praticamente dos dois lados a cor é igual. O da folha grande que eu tô falando, tá? O da folha grande. Agora, esse aqui acabou com todos os meus problemas, esse carbono bem aqui, tá bom? Eu faço nas passadeiras. Logo, eu não prendo o carbono no tecido. Eu só prendo o DNT ou o papel que tá com o meu desenho. Eu prendo ele no lugar, depois eu boto o meu carbono embaixo do desenho e vou só afastando ele conforme eu vou passando o desenho, tá? Então, a gente passa tranquilo, qualquer desenho com uma folha dessa daqui, muito bem, tá? E é um carbono maravilhoso. Bom? Então, eu vou só ver aqui os comentários aqui rapidinho e a gente vai baixar essa câmera e vamos estudar. Então, eu vou ver aqui onde eu parei aqui. E... Danusa Lima, boa noite, Pincéis de Ouro. Alda Lemos, Oi, Val, Eudesia. Fui ver a live do Milton e ele vai pintar um monocromático. Inês Dutra. Só que é o horário da Fran, né, gente? Sérgia, boa noite, Inês Dutra. Cheguei, boa noite, mulher de luz e vamos, belezura que me enche a alma. Maria Antônia Carneiro, boa noite, Bete Santos. Danusa Lima, tem alguma preparação para pintar o Oxford? Não, não tem. Não trabalho com tinta grossa demais com o Oxford. Ela tem que estar assim, por exemplo, quando você abrir o vidro, ela tem que descer direto. Ó, essa aqui desceu, tá vendo? Não fica parada na tampa. A tinta que fica parada na tampa, na boca do vidro, ela praticamente não presta para pintar nada. Então, você bota o base ou o que você costuma botar dentro, quem tem base, né? Então, você vai botando, ela tem que estar uma tinta brilhosa para você trabalhar, tá bom? Então, se ela ficar muito grossa ou fina demais também não presta, porque ela expande no tecido, porque ele tem muito poliéster, tá? Ele tem, parece que é 80% poliéster, só 20% algodão, então ele tem esse probleminha, tá? O Oxford também não se dá muito bem com o branco, né? Não fica bonito o branco como fica nos outros tecidos, mas é um tecido bacana para a gente trabalhar. Sula, tá difícil hoje, duas lives, 8 horas. Aí vocês escolhem, escolhem, né, gente? O horário das 20 horas de segunda-feira sempre foi nosso aqui, né? No YouTube, na Escola de Pintura da Fran. Então, quem for seguidor da Fran, fica aqui. Quem está interessado no estudo de rosas, fica com a Fran. Quem está interessado na pintura monocromática do Rô, vai ver o Rô, tá bom? Fiquem à vontade, tá? A Mery diz que sempre pintou esse tecido no avesso. Ivani dos Santos, boa noite, menina. Maria Aparecida, estou na espera dos meus. Vai chegar, gente. Eu já entreguei tudo, tudo de vocês para o correio antes de eu viajar, tá? Então, está chegando as coisas de todo mundo. Alda Lemos, boa noite. Dando boa noite para a Ivani. Ângela Maria, boa noite. Cheguei para a aula maravilhosa. Chilisberg, rosas do Brasil. Acho muito legal este desenho de arte e ilusão. Pode se criar muito em cima. Verdade. Diversificar as cores. Show. Verdade mesmo. Denise Rosado, boa noite. Joselita Marinho, eu amei as minhas apostilas. Quero aprender, não sei nada. Eita, então, olha. Então, está aí. Passo a passo de arte e ilusão nós vamos ter, tá? Vamos sim. Vamos ver se vai dar já para a gente fazer já na próxima segunda-feira. Porque é importante esses passo a passo aqui no YouTube. Porque ficam mais fáceis da gente encontrar. Mais fácil do que lá no Facebook, não é, gente? Então, esse passo a passo. E também aqui por causa do nosso canal. Que o nosso canal é que está aqui exatamente para isso. Para oferecer esse tipo de serviço. Não é? Zé Arantes, boa noite, Fran. E a todos os presentes. Boa noite, querido Zé Arantes. Maria da Penha. Boa noite, querida Sorridente. Falando com o Zé Cleonice Bueno. Boa noite, menina das rosas. Antônia Bezerra. Boa noite a todos. Pintar rosas é sempre uma delícia. Realmente, esse carbono é tudo de bom. Pois é. Esse presente que você me deu. Muito bom. Maria da Penha. Já deixei meu jóia lá no seu canal. Obrigada, Anabel Francisco. Boa noite, Maria da Penha Ribeiro. Estou assistindo de Água Doce do Norte. Espírito Santo. Geralda Maria. Oi, cheguei. Boa noite. Chile. Pessoal, deixem joinha para a nossa querida Fran. Geralda Maria. Boa noite, Fran. Cheguei. Benedita Pestana. Boa noite. Edna Aparecida. Oi, Fran. Boa noite. Marinha dos Santos. Cheguei. Já mostrou as pinturas. Hoje não tem para mostrar. Hoje tem para aprender. Tá bom? Quinta-feira tem, se Deus quiser. Maria de Fátima Farias. Boa noite, linda. Val Prazeres. Boa noite, meus amores. Presente. Maria Eugênia. Miranda, agora que cheguei. Dorcas. Esse carbono é o único que dá para arriscar no tapete. De terra. Aqui comprei na Calunga também. Antônia Bezerra. Quando o risco fica muito forte. É roça, né Antônia? É verdade. Atrapalha em tudo. Você termina de pintar e ele fica lá, ó. Aparecendo. Aí ele tira assim uma parte da beleza da nossa pintura, né gente? Então por isso que a gente tem que ter cuidado. Para ele ficar bem suave. É só para a gente enxergar. É só para quem está pintando enxergar. Tem gente assim. Ah, mas se eu não botar forte eu não enxergo. A única coisa que eu posso dizer, então, fica com sua pintura assim, né? Aparecendo aquele riscão sem graça. Tá? Então deixe só para você enxergar. Tá bom demais. Tá? É só para isso que ele serve. Gilda, Fran, mostra novamente a marca do carbono, por favor. Que amor. Grand Line. Eu, Desi, Fran, fui só dar uma olhada. Estou de volta para assistir. Porque tudo que você vai ensinar. Maria do Carmo Araújo. Boa noite. Maria dos Santos. Tem que dar dois celulares. Tem que ter dois celulares. Danusa Lima. Quero assistir essa aula de rosa. Raquel, boa noite. Já dei meu joinha. Obrigada. Sandra Cristina. Oi, Fran. Adoro você. Obrigada. Maria José Dutra. Boa noite para todos e para a Fran, linda. Vera Lúcia. Boa noite, Fran. Cheguei atrasada, mas a internet não está ajudando. Antônia Bezerra. Tu vai para onde? Já me pediu? Maria José Gomes. Boa noite, Fran. Já foi chegar, Antônia. Já foi chegar, meu amor. Maria José Gomes. Boa noite. Sueli. Oi, boa noite. Lídia Maria. Oi, Fran. Boa noite. Tudo bem? Cheguei atrasada. Chegou não, meu amor. Wanda Coimbra. Boa noite. Auricélia Batista. Não quero, não quero. Não quero rar. Não quero ré. Não quero rir. Eu quero Fran para aprender a florir. Gostei. Muito bem. Eliel de Kézio. Boa noite. Sandra Souza. Chifrão. Maravilhosa. Cheguei. Adoro sua pintura. Maravilhosa. Arlete Varela. Boa noite. Maria da Conceição Fernandes. Boa noite. Gostei muito de aprender a pintar rosa. Gilda. Gostaria. Gilda Medeiro. Artesanato. Obrigada. Maria das Graças. Boa noite. Lindo. Tudo. Beijos. Inês Costa. Eu gosto muito das explicações. A gente aprende muito. É muito bom. Eu amo aprender. Silvana Vital. Boa noite. Fran. Cheguei. Elete Santos. Faltando joia para a nossa professora lindona. Alda Lemos. Já fui dar o joinha para o Milton Ró. Maria Aparecida Gomes. Boa noite. Fran. Então, gente. Boa noite. Muito obrigada pela presença maravilhosa de vocês. Estou vendo aqui que já tem 109 pessoas. Que lindo. Então, vamos trabalhar, né? Vamos ver agora a nossa bela, maravilhosa rosa. Que a gente vai ver aqui um passo a passo. Facinho, facinho. E vamos que vamos. Vou baixar aqui agora, tá? Depois a gente conversa mais, tá bom? Agora vamos aqui, que eu quero botar bem pertinho. Sabe? Eu vou pintar. Será que eu consigo pintar essa rosa aqui de cabeça para baixo para mim? E de frente para vocês? Aqui, ó. Espera aí. Deixa eu ver como é que eu vou botar essa câmera para ficar bem de frente e não ficar não ficar sombra, né? A sombra está bem aqui, mas ela não está em cima da rosa. Me digam aí se está bom esse jeito que eu coloquei a câmera. Alguém me diz aí. Estou esperando. Rosilene. Boa noite, Fran Almeida. Rosilene de Pernambuco. Solange. Boa noite, querida. Medalha. Boa noite. Rosinete Araújo. Eliel de Kézia. Fran, estou pintando rosa. O risco foi dos seus. Ai, que legal. Sueli Santos. Boa noite. Eu sou de Salvador. Eu tenho tecido amarelo ouro. Que cor devo fazer as rosas e folha? Eita. É... Sueli manda a foto para eu olhar do tom do tecido. Qual é o tecido, Oxford? Manda pelo WhatsApp para a gente dar uma olhadinha e aí eu posso te falar alguma coisa. Ó, gente. Vou pintar a rosa de frente para vocês. Olha aí, ó. Tá longe? Então, espera aí. Tem certeza? Se eu botar assim, vai ficar de lado demais. Tô esperando aqui aparecer no outro... Tô esperando aqui aparecer no outro... Bora lá. Ivani disse que tá longe. Gente, mas eu tô pertinho, pertinho aqui, ó. Melhorou? Iracy disse que tá ótimo. Como é, Márcia Barbosa? Acha longe, Shirley? Eu vou tentar descer mais ela aqui. Não sei se vai dar para enxergar. Pera aí. Espera aí só um pouquinho. Vou tentar baixar mais aqui a câmera. E vou ver pelo outro celular. Ó, eu baixei. Eu acho que tá aqui no extremo, tá? Vou tentar agora. Tô achando com pouca luz. Tem tanta luz aqui ligada para todo lado. Não, mas ela não tá tão leve, não. Mas o que vai mesmo aparecer, crianças, é a pintura, né? Mas só que assim, é bom que vocês vejam o risco. Não é? Porque aqui é um estudo. Eu vou tentar, é só, escurecer um pouquinho mais. Tá muito longe, medalha? Tá muito longe, medalha. Mas esse aqui é o mais próximo que eu posso colocar, gente. Que ela tá bem no final aqui, ó. Por isso que eu vou até coisar o pano assim. Dobrar. Bem. Boa noite, Dorineide. Crazy Wolf, minha menina. Boa noite, minha Dorineide querida. Tá bom assim, Vazinha? Já dobrei, Marinha. O máximo que eu pude. Acho que aqui tá bom agora, né? Porque tá bem atrasada aqui no outro celular. Tá bom? Tá bom, Márcia. Obrigada. Maria da Penha, agora ficou bom? Rosa Ribeiro, boa noite. Já vivei, Antônia. Não queria deixar muito forte. Tá bom? Tá acostumado com risco grande? Ah, é, Lúcia? Tá ótimo, Iracir. Nancy Maria, boa noite, amiga querida. Sempre transmitida. Energia positiva. Amém? Pois é, já deu uma vivadazinha no risco. Acho que agora tá bom. Tá? Bora lá. Vamos ver se a Fran pinta aqui de cabeça pra baixo. Vamos começar aqui, ó, dando uma sacudidinha nas tintas. Vou fazer aqui com a mistura de branco com rosa escuro, que dá essa cor linda aqui. Ah, gente, tá bom. Antônia diz que tá bom. Marilene, Marinha, a medalha diz que melhorou. Maria José Marques, boa noite. Tá ótimo, Gilda. Boa noite, Sandra Helena. Gilda Medeiros, vocês virarem o celular na horizontal, a imagem fica nítida. Ai, neguinha, boa noite. Tem uma Alves, minha menina. Rosinete Araújo, ficou bom agora. Lúcia Lima, está ótimo. Maria de Jesus Alves, sua querida. Boa noite, bichinha linda. Olha, vou abrir as três, quatro, porque nós vamos usar o branco também. Tá? Vamos usar o branco. Então, eu, quando eu vou trabalhar, quando eu vou pintar uma flor, eu gosto de deixar logo tudo que eu vou usar aberto, né? Então, aqui nós vamos usar o rosa, o púrpura, o amarelo, o ouro, o branco e base. Ó, gente, essa base eu botei... Olha como é bom o potinho fechadinho, ó. Essa base eu usei ela aqui, foi quinta... Quinta-feira. Olha como ela está dentro do potinho, ó. Se tivesse deixado em algum copinho, alguma coisa aberta, ela tinha secado. Mas, olha, está do mesmo jeito do potinho, viu? E vamos de rosa. Então, vamos usar todas essas cores aqui nessa rosa. E para facilitar a nossa vida, nós vamos começar a trabalhar aqui embaixo, tá? Olha. Como é o estudo que a gente vai fazer, é isso aqui que eu quero mostrar primeiro para vocês. Quando vocês olharem o desenho de uma rosa, vocês fazem um estudo na cabeça, tá? Então, a rosa sempre tem a... Olha, eu vou dividir a rosa ao meio, bem aqui, ó. Pronto. A metade para cá, a metade para cá. Quando eu fiz isso aqui, olha, tem uma pétala aqui em cima e uma pétala aqui embaixo. Essa pétala aqui, ela é chamada de primeira. E essa pétala aqui, você pode chamar de última. Isso aqui é para quem quer tirar todas as dúvidas que tem numa rosa, tá? Então, chamamos a pétala de cima de primeira e a última aqui, ó. Tá? A de baixo, de última. Então, tá aqui. Essa divisão aqui, a gente faz na cabeça toda vez que você for pintar uma rosa. Quando você quer botar o meio dela amarelo, essa parte daqui de cima, para você não esquecer, mesmo começando por aqui por baixo, porque eu ensinei para as minhas alunas daqui de São Luís, começarem trabalhando a rosa por aqui por baixo, porque são as pétalas mais fáceis de você trabalhar. Então, você vai pelo mais fácil e depois você chega aqui. Só que, quando a gente vai botar o amarelo, geralmente a gente esquece. Quando a gente vê, a gente já pintou tudo e esqueceu do lugar do amarelo. E depois que ela está toda pintada, não adianta mais você querer botar o amarelo em cima da tinta, que ele não vai mais pegar. Então, para resolver esse problema, o que nós vamos fazer? Para resolver esse problema, o que nós vamos fazer? Começar botando logo o amarelo aqui. Vamos deixar o amarelo no lugar dele e vamos começar de lá, de baixo da pétala. Então, eu aconselho vocês a trabalharem, ó, por aqui, tá? Por baixo. Aqui, olha, eu vou botando tinta. Em cima da tinta eu vou botar a base, tá? Ó, tinta. Encosto o pincel na base. E espalho fazendo um leque aqui. Eu não preciso encostar. Não preciso encostar, porque aqui vai ser a cor escura que a gente vai colocar. Né? Eu preciso que fique amarelo só nesse pedaço aqui da rosa. Então, eu boto bem forte aqui no pé, olha. E para trás eu vou puxando como se eu estivesse limpando o pincel. Olha aí, ó. Isso aqui não é aquelas rosas bem delicadinhas, não, viu, gente? Isso aqui é rosa para quem tem muito problema em rosa, para quem tem dúvida de uma porção de coisa. É isso que eu vou tentar resolver agora, tá? Aqui eu vou fazendo limpeza do meu pincel na base mesmo, ó. Encosto o pincel na base e limpo no paninho. É um jeito maravilhoso de limpar pincel, principalmente quando você está trabalhando, fazendo coisas pequenas. Fralda, panos de copa, caminhos de mesa, que são pinturas delicadas. Você pode ir fazendo assim, ó. Tá sujo o seu pincel, você quer limpar. Em vez de ir lá na água, você molha o seu pincel na base. Quem tem base, né? Porque eu já estou falando isso, porque já tem muitas de nós que temos base. Então, você faz isso aqui, faz a limpezinha no pano que, ó, seu pincel fica limpinho, maravilhoso, tá? Tá travando, amiguinha? Ah, Márcia, agora só você arrasando a sua pintura. Ah, tá bom, Márcia, obrigada. Ei, Sávio, boa noite. Maria Lúcia, tá ótimo. Fran, domingo, Sávio. Vou jantar e volto já. Antônia, neguinha, saudade de tu. Depois eu olho mais vocês aqui, gente, então vamos trabalhar. Pronto, botei o amarelo, puxei bem clarinho pra cá, olha. Bem clarinho pro final, não chego até no final. Tiro o amarelo daqui e vamos começar a pintar a nossa rosa da pétala grande, de lá de baixo. Sempre essa pétala grande aqui, ela tem sombra dos dois lados. Dos dois lados. Aí vai acontecer isso aqui, ó. Vamos pintar primeiro só ela. Pra facilitar, eu vou sempre encostar o pincel na base, porque ela puxa muito bem a tinta. Olha, como eu sei que ela é a última e a última tem sombra dos dois lados, eu posso sombrir, eu vou logo fazendo, ó. A última pétala, que nós estamos começando pela última pétala, tem sombra dos dois lados, olha aí, ó. Tá? Sombra dos dois lados. Eu vou deixar essa pontinha aqui e vou colocar o branco, ó. Pra não ficar também uma rosa cheia da cor, é, cor de rosa purinho, pra botar só aquele pouquinho de branco depois, eu vou deixar um pedacinho da ponta das pétalas no lugar claro e vou botando o branco, tá? Vamos começando assim, olha. Agora, nós vamos... Pra segunda pétala, eu posso escolher ou desse lado ou desse, tá? E posso ir pintando uma desse lado e uma desse, uma desse lado e uma desse aqui. Ou então, eu vou só de um lado, tá? Eu acho que pra não complicar muito, eu vou até aqui, tá? Na pétala, olha, posso vir até aqui. Aí, depois eu venho pro outro lado, mas sempre de baixo pra cima. Então, vamos aqui na nossa segunda pétala. É... Eu posso começar botando a cor escura aqui, ó. Olha, o escuro só de um lado do pincel, tá? De um lado do pincel. Viro a tinta, olha aqui, ó, como a tinta tá virada, olha. Vou virar o pincel, tá? E vou botar aqui em cima. Olha, como é fácil isso aqui. Como a primeira pétala pegou escuro dos dois lados, a segunda pétala, o escuro não pode encontrar um no outro, né? Então, ele é aqui em cima. Então, você pode botar logo, porque você tem certeza que escuro não deve se encontrar com escuro. No estudo, não, tá? Não deve. Então, se o escuro é aqui, nessa pétala o escuro é bem aqui em cima. Olha, já botei o escuro. Agora, venho com a tinta clara, com o rosa mais claro. Boto um pouquinho de base. Vou puxando e deixando o lugar de botar a tinta branca. Aí, eu dou uma limpadinha no pincel, não precisa lavar e bota a tinta branca, ó. Só de um lado do pincel. E encosto aqui. E... Olha como vai dando certo quando você faz essa escolha de pintar a última pétala primeiro. Olha aí. Gente, pede no WhatsApp o risco que eu mando, tá? Tá ansiosa, Maria Lopes? Então, vamos lá. Depois a gente volta arrumando, tá? Os detalhezinhos a gente volta arrumando depois. Agora, vamos pra essa pétala aqui. Você vai só acompanhando, ó. O lugar do escuro é sempre na parte de cima da pétala. Então, lá vai eu aqui, ó. Vou botar o escuro aqui. Ó. Vou botar o rosa no lugar. Não chego até na ponta. Não precisa. Mas se você quiser ir até na ponta e depois ir botando o branquinho, também pode. Não tem problema. Só que aqui eu quero que o branco fique maior, tá? Olha, deixei já o espaço do branco e vou logo colocar. Aqui, olha, pode ver que do jeito que eu avivei o risco, pra mim, ele já tá atrapalhando a pintura. Tá bom? Ele já vai atrapalhando. Então, você vai ter que ir passando tinta no lugar do carbono, pra ele poder ir clareando. Porque a tinta do carbono, ele tem uma coisa também. Quando você molha ele de tinta, que você passa várias vezes o pincel no lugar, ele vai apagando. Tá? Ele vai apagando. Então, nesse caso aqui, ó. Eu tô passando, porque ele tá aparecendo. Porque eu tive que avivar mais. Então, conforme eu vou botando o branco, parece que ele vai... Aparece não. Ele vai molhando na tinta e aí ele vai apagando, tá? Ele vai apagando um pouco. Mas se você botar ele forte demais, ele não apaga, não. Olha, agora tem essa pétala aqui do meio, dobrada, não é? Ao redor dela tem que ter o escuro. Conforme você vai fazendo a pétala, você vai logo também escurecendo ao redor dela, olha. Onde você fez a pétala, você vai escurecendo. Vou arrumar aqui, ó. Então, não fica difícil de fazer quando você leva ela desse jeito de baixo pra cima. Olha, tem mais uma pétala aqui. Vou começar com o escuro, ó, na parte de cima da pétala. E o rosa. E o branquinho lá, ó. 138 pessoas. Nossa, que lindo! Então, vamos de rosas. Aqui, ó, onde eu vou precisando, eu vou voltando e vou arrumando. Vou voltando e vou arrumando. Porque ele vai secando, aí a gente tem que ir arrumando, tá? Olha. Mas também eu não quero fazer uma rosa com muito detalhe, não. É uma rosa pra você tirar suas dúvidas. Olha, agora eu paro aqui, porque como vai ficar as três aqui em cima, três pétalas aqui em cima, eu já posso ir pra lá, ó, pro outro lado. Fazendo a mesma coisa, olha. Como a primeira pétala teve escuro dos dois lados, todas vão acompanhar no mesmo lado o escuro, olha. Vem aqui, vem aqui. Do mesmo jeito que foi desse lado, ó. Escuro, 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 escuro. Tudo na parte de cima da pétala, ó. Porque pra baixo é o branco. Eu vi muita seguidora mostrando rosa pra mim, com muita dúvida aqui, ó. Tem hora que faz a sombrear, tem hora que faz a iluminar. Então, a parte de cima de cada pétala é que é escura, olha. A parte de cima de cada uma, pode ver, olha. Que é escura. Olha aqui de novo, olha. Escuro, do lado daqui. Então, do mesmo lado, olha. O escuro da parte de cima também, ó, da pétala. Espaçozinho do branco. Faço essa passagemzinha aqui, porque eu não gosto de deixar as pétalas se encontrarem, que fica parecendo um abraço. Então, eu não encosto, olha. Uma pontinha da pétala na outra, de jeito nenhum, eu não encosto, tá? Então, tá aí o branco. Aí, vamos na outra pétala. Do mesmo jeito. Olha, começo com o escuro. O rosa. O branco. O branco. Sempre que vocês forem botar branco, botem no canto do pincel, ó. No canto do pincel. Porque, ó. É o canto que você encosta logo e ele não espalha muita tinta. Ele fica exatamente a quantidade certa de tinta que você precisa. Tá escuro e distante? Quem tá me dizendo aqui? Gente, eu tô com todas as luzes que vocês imaginarem aqui no meu ateliê acesa. Lâmpada enorme, tá? O escuro tá só desse lado aqui, ó. Porque a lâmpada mais forte que eu tenho tá quase atrás da minha câmera. Tá desse lado aqui, ó. Deu? Tá desse lado aqui. Então, é por isso. Mas ela não tá em cima da flor. Eliana, Fran, sempre a primeira pétala fica escura dos dois lados? A última, meu amor. Essa aqui é a última, olha. É quando nós... A rosa, nós chamamos de primeira a pétala daqui de cima. E aqui a última, olha. A pétala grande daqui de baixo. Então, nós começamos pela última pétala. E ela, sempre, os dois lados, ela é mais escura. Ela fica atrás, dessa e dessa, ó. Tá? Eu quero deixar bem claro que isso aqui é como a gente aprende fazer rosa, tá? É como a gente aprende fazer rosa. Depois que você aprende esse passo aqui, você sabe quem vai por onde, quem fica onde. Aí você... Isso aqui não é uma regra, tá? Não é uma regra de pintar rosas. Isso aqui, pra mim, pra mim, é um estudo da Fran pra você aprender a fazer rosas, tá? Porque depois que você aprende uma forma de fazer rosas, você pode fazer várias formas de rosa, tá? Tem umas que essa pétala desse lado, ela fica mais clara, desse lado mais escura, entendeu? Então, aí você vai copiar, vai ver o que você gostar de outras pessoas que você viu e gostou da rosa, você vai tentar copiar. Mas aqui nós estamos fazendo um estudo, aprendendo pra facilitar por onde você pinta a sua rosa, tá? Olha, todas as pétalas aqui já estão praticamente prontas, porque tá com o básico, ó, o básico. E aqui, ó, agora eu tô arrumando essas pontinhas aqui, ó, que elas ficam lindas, puxadinhas pra cá. Tá vendo? Olha aí. Depois, ela vai secando e a gente vai avivando as bordazinhas brancas. Rosinete, Fran, as outras lives davam de ver melhor, hoje não está muito nítido. Mas penso também que pode ser porque o desenho é menor. Não, amor, não é. Aqui onde eu tô mostrando, onde eu tô vendo aqui no meu, tá bom, tá boa a imagem. Aqui, ó, tá vendo? E aqui também, onde eu tô mostrando, tá um palmo, olha, 20 centímetros de distância do trabalho. 20 centímetros. Tá o mais próximo que eu posso colocar. Se eu botar de lado, ela não vai ficar boa. Vamos ver? Vamos continuar. Agora, nós vamos trabalhar tudo isso aqui. Vamos deixar essa parte aqui, olha, por último. Tá? Essa parte aqui é por último. É quando ela vai tá toda sombreada ao redor dela. Olha, aqui embaixo, eu já sombrei tudo, olha. Tá tudo sombreado ao redor dessa pétala aqui. Agora, eu venho pra cá, olha. É, eu vou começar daqui, com púrpura, olha. Púrpura, eu puxo logo, pra não ficar uma lista. Vou puxar do outro lado também. E puxo pra cima, ó, imediatamente, onde ela vai se misturar com a tinta rosa. Olha, eu vou botar a rosa agora. Já o pincel no pouquinho de base, pra melhorar. Aqui, ó, vou botar logo o branco, aqui de baixo. Porque, como eu tô deixando o espaço do branco aqui, nas pontas das pétalas, eu também vou deixar aqui, ó, o espaço aqui, na boca da rosa. Vamos chamar isso aqui de boca, pra ficar mais fácil pra gente comunicar, tá? Se comunicar. Aqui, agora, eu vou pegar no canto do pincel, um pouquinho do púrpura, e vou botar nesse espaço aqui, abaixo do amarelo. Olha, na boca da rosa. Vou puxando, ó, bem suave, e é pra ele, esse escuro aqui, ficar bem menor do que o amarelo. E quando eu botar esse escuro aqui, não é pra ele ficar marcado, tá? Não é pra ele ficar marcado. Então, olha, eu limpei meu pincel totalmente, ó. Limpei meu pincel, e faço a misturinha aqui, olha. Ela vem trazendo, o pincel limpo vem trazendo a tinta pra cima do amarelo, até ela sumir. Olha, com o pincel limpo. Se eu quiser aqui, nesse, nesse miolinho aqui, um fundo mais escuro, eu pego aqui um pouquinho de vinho, da tinta vinho, no canto do pincel, e boto só aqui, ó. No centro, bem no centro da rosa. Tá? Esse passo, gente, ele é fácil de pintar rosa. Se você acompanhar esse passo aqui, você não tem como, não tem como não fazer uma rosa bonita, tá? É só treinar bastante, que aí depois você fica livre pra fazer todo tipo de rosa que aparecer. Tá perfeita, Maria da Penha. Antonieta, Cavalcante. Vocês estão hoje à noite. Tereza Artes, boa noite, Fran e a todos. Renata Marra, boa noite. Danusa, acho que tá ótima a imagem. Marinha, será que a tela dela não está escura? Pois é, talvez esteja, né? Tá com pouca luz. Ana Batista, boa noite. Maria José Gomes, tá ficando linda. Maria da Conceição Fernandes, já tá ótima, Fran, iluminação. Então, o problema deve estar mesmo no telefone dela. Tá aí, joinha? Um beijo, joinha, pra ti. É, Denise, adorei esse estudo. Tenho dificuldade na boca da rosa. Então, tá aqui, ó. Tá ficando muito linda e fácil de entender. A Alda Lemos que tá dizendo. Então, vamos continuar. Já iluminei aqui. Aqui em cima, eu quero fazer ela mais clara, com mais branco, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar aqui só amarelo. Eu vou sujar o pincel na minha base. Vou botar o pincel aqui na tinta. Bem pouca tinta. E vou só sujar aqui de rosa, olha. No final desse amarelo aqui que eu botei. Fazendo um vai e vem, ó. Com o pincel pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Olha, misturinha aqui pra ficar bem suave. É como se fosse só uma sujeirinha da tinta rosa. Se eu achar que tá muito marcado aqui, eu limpo o meu pincel. Bem limpinho. Pego a tinta amarela e faço o arrumadinho daqui, olha. Com a tinta amarela pra ficar bem bonito, bem misturado essa parte aqui, olha. Tá? Porque o rosa aqui é pra ficar só um tonzinho bem pouco. E aqui agora eu vou usar o branco. Vou lavar o pincel aqui, porque eu quero tirar todo o rosa do pincel. Agora eu vou usar o branco aqui, olha. Se a sua rosa for um desenho bom de você trabalhar, é só acompanhar, gente. Não tem erro. Porque às vezes a gente pega uns desenhos tão ruins que a gente não entende as pétalas. Quem tá atrás, quem tá na frente, quem vai antes, quem vai depois. Aí você fica perdida. Então procure sempre bons desenhos pra você treinar a sua rosa. Porque depois que você aprende, você pinta qualquer desenho. Porque pelo menos a gente tem que saber por onde é que a gente começa, por onde a gente vai, onde é que é mais escuro, onde é que é mais claro. Isso é muito importante. Olha, na parte de cima ela vai ficar bem clara. Tá vendo? Eu botei o branco. E ele vai ficar um rosazinho bem clarinho. Agora eu vou voltar aqui, ó. Nessa parte aqui, vou iluminar de novo. Que aí essa luz aqui agora vai aparecer bem. Puxa as pontinhas pra cima, olha. Bem clarinha. Não é pra se unir com as pétalas daqui de cima. Não é. Não é. Olha, com o branquinho bem delicado. Olha, o lápis como ele tá atrapalhando bastante aqui, ó. Só foi eu passar mais forte aqui, ó. Que ele ficou atrapalhando, tá? Então, é por isso que eu digo pra vocês ter cuidado, porque o lápis ou o carbono forte, ele pode atrapalhar seu trabalho. O que que vai acontecer aqui, ó. Vou tentar botar mais um pouquinho do branco no lugar, porque já molhou. Aí, daqui a pouco eu volto, fazendo essa mesma coisa aqui, pra esse lápis sumir completamente. Então, tá aqui o porquê da gente não fazer o risco forte demais, tá? Olha, nossa rosa tá praticamente pronta. Agora, vamos pra cá. Bem aqui onde tá passando esse risco, vai passar uma sombra, que é essa aqui, olha. Vou passar logo. Puxa pra cá. E vou preencher... De rosa agora, ó. Vou deixar a parte de baixo aqui, onde eu quero ela mais clarinha, pra eu botar um pouquinho de branco. E aqui em cima eu não vou deixar, porque eu vou dobrar a parte daqui de cima. Então, eu não vou deixar clarinho, não. Porque eu não desenhei a dobra. Eu não gosto de desenhar a dobra de flor. Eu acho que a dobra a gente tem que fazer depois. Que às vezes a gente desenha a dobra, fica uma flor pesada. Alaide. Boa noite, Fran. Tô pescando, tá lindo. Beijo, joinha. Marielena, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. É, Deusa Pinto. Tá ficando linda. Alaide, já falei. Ângela Maria, está linda. Lúcia Lima. É verdade o que você falou. Eu não entendi aqui, Lúcia. Não sei se eu perdi alguma coisa. Severina Gomes, boa noite. Abima Gotardo. Oi, Fran. Estou aqui. Não gosto de faltar da escola sua. Que bom, meu amor. Obrigada. Olha, gente. Deixei a parte de baixo. Tá vendo como eu tô pintando ela? Ela tá virada pra mim. Ela tá de cabeça pra baixo. Porque eu sempre dei aula assim. O trabalho virado pra minha aluna sempre. E aí eu aprendi a trabalhar de cabeça pra baixo. Pinto qualquer coisa nessa posição. Olha, bem passadinho aqui embaixo. Só que eu quero bem pouco. Eu vou puxar, vou botar mais um pouquinho do rosa. Vou deixar esse branco bem pouquinho aqui embaixo. Não quero ele muito forte, não. Agora eu vou passar aqui em cima. E eu tô trabalhando com o pincel pequeno. O pincel número 6. Então, ele é bom pra fazer. É bom você, quando você for trabalhar uma rosa assim detalhadinha. Que você quer fazer os detalhes dela direitinho. Trabalhe com o pincel número 6. Ou pincel número 8. Olha, passei o branquinho daqui. Agora nós vamos dobrar. Eu tô passando o branco. Com o branco virado pra cá, ó. Tá vendo aqui no pincel? Ó, vou virar o pincel, ó. Ele tá nessa posição. O branco que eu tô colocando aqui. Olha. Agora eu quero virar a pétalazinha. Bem aqui, a bordazinha da pétala. Aí o que que eu vou fazer, ó. O pincel tava nessa posição. Quando eu quero dobrar a pétala, eu vou virar o pincel, ó. Virei o pincel. Tá vendo aí? O branco como apareceu agora. Agora eu faço a viradinha aqui, ó. Com cuidado pra não fazer ela muito comprida, muito grande. Que fica feio na pétala. Olha, eu não gosto... Por isso que eu não gosto de desenhar a dobra das rosas, gente. Porque pra mim a dobra, quando você faz por cima, ela fica mais delicada. E quando você deixa o espaço, ela fica branca demais. Então, essa dobrinha da rosa não é pra ela ficar branca demais, não. Tá? Não é pra ela ficar numa tonalidade mais clara. Mas não é pra ela ficar aquele brancão forte. Tá bom? Pra essa dobra aparecer mais, eu posso botar um pouquinho de púrpura no pincel e sombrear aqui, ó. Ao redor dela, bem pouquinho. Aí ela ainda vai aparecer mais ainda, ó. Sempre trabalhar com pouca tinta. Sempre botar tinta no canto do pincel. Olha, aí as dobrinhas aparecem mais. Tá? Agora vamos voltar pra cá, pra baixo. Meu branco aqui tá muito pouco. Aqui, ó. Tá um pouco aparecendo o risco. Então, eu vou refazer. Eu gosto de passar essas pontinhas aqui, ó. Como as pontinhas passam aqui, ó. Gente, eu acho tão bonitinho quando passa essa pontinha. Eu gosto de fazer ela com a pontinha passando, ó. Do desenho. Olha, a gente vai arrumando, vai arrumando. Tá? Jane, eu tenho muita dificuldade de fazer rosas. Mas agora acho que estou entendendo melhor. Obrigada, Fran. Val, amanhã temos rosas novamente. Um pouquinho mais difícil. Isso, mas isso é que é bom, Valzinha. Isso é que é bom. Exatamente. Porque aí quando você pega uma base, aí você vai longe. Vai nas rosas da Val, vai nas rosas da Chile, vai nas rosas da... Da... É... De quem mais? De todo mundo que tem outro trabalho lindo. Da Ivani, as rosas da Ivani linda, né? Ivani linda das rosas lindas. Olha aqui, ó. Como o meu lápis está aparecendo bastante no branco aqui em cima. Aí, ó. Eu volto. Dou outra arrumadinha aqui no branco. Deixando um pouquinho bem em cima do lápis mesmo, para ele não aparecer. Então, olha aqui, eu estou mostrando a dificuldade para vocês do lápis ou do carbono aparecer quando você bota ele muito forte, viu? Então, se vocês puderem, não botar... Não deixar ele forte, ótimo. Olha, as pétalazinhas, ó. Como ela já está começando a secar, quando eu venho voltando com o branco, ela ainda vai ficando mais bonita ainda. Ó, vai aparecendo bem. Olha, ela vai aparecendo bem. Agora, eu fico com esse espaço aqui, ó. Vazio. E esse vazio, né? Aí, nós vamos agora decorar a nossa rosa. Vamos decorar a nossa rosa. Aqui, ela está praticamente pronta. O que está faltando? Só aquelas pétalazinhas daqui, né? Só as pétalazinhas daqui. Vamos facilitar a nossa vida. Vamos fazer primeiro as pétalazinhas daqui, depois nós vamos decorar a nossa rosa, para ela ficar linda. Maravilhosa. E muito fácil. Gláucia, estou tão concentrada que nem pisco o olho. Conceição Martins, boa noite. Núbia dos Santos, que linda. Chile, obrigada, Fran. Você é uma linda, falando das minhas rosas. Tem vídeo novo, rosa lilás. Eita, eu vou lá ver. Suas rosas são lindas, Chile. Muito linda. Marinha dos Santos. Marinha Santos, maravilha. Gilda Medeiros, não vem não, Val. Aí, não entendi aqui. Acho que vocês estão conversando aqui. Eu não acompanhei, né? Mas continuem, gente. Eu gosto. Aqui agora, 139 pessoas na nossa live. Que maravilhoso. No YouTube, gostei. Vamos para cá agora. Vamos facilitar a nossa vida. Tem muita gente com muito problema aqui. Vamos fazer aqui bem fácil, tá? Bem fácil. Para depois vocês irem para as rosas das nossas amigas mais difíceis, lá nos outros canais, tá? Vamos aqui, olha. Tinta branca no canto do pincel. Eu faço tipo um meio círculo. Bem aqui, olha. Com a tinta no canto do pincel. Eu faço aqui, olha. Um meio círculo, olha. E faço um vai e vem. Só um, olha. Um. Dois, ó. Menos, ó. É um terço do círculo. Olha aqui. Vou fazer o outro de lá, olha. Passando por cima desse, olha. Passa lá em cima e solta também aqui, olha. Soltei um para cá, soltei um para cá. Gente, não incham essa parte aqui da pétala de tracinho. Porque tira a beleza da nossa rosa, tá? Olha. Só fiz um, dois, três. Olha, esse aqui acabou aqui, esse aqui acabou aqui, tá? Fiz três. Tinta no canto do pincel e preencho mais um aqui. E outro já menorzinho aqui desse lado, olha. Pronto. Esse aqui é o básico, básico, básico do meio da nossa rosa. Para você não errar mais isso aqui. Tá? Olha. Tá bom? Essa parte aqui é importante e fácil. Obrigada, Ednalva. É a tua dificuldade, Gilda? Chegou atrasada, Conceição? Oh, meu Deus. Deus apinta. Amo suas aulas. Você ensina muito bem. Obrigada. 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 Conceição, eu já compartilhei. A Ednalva tá ficando maravilhosa. Gilda, assim, a tua dificuldade, né? Então, aqui tá uma rosa normal. Pronta. Pronta. Agora nós vamos decorar a nossa rosa. Olha como ela fica linda, gente. Mas essa decoração só façam depois que ela estiver pronta. Porque tem gente que vai copiar. Por exemplo, vocês vão fazer um print dessa rosa aqui. Quando você for pintar essa pétala bem aqui, tudo que eu botar nela, você vai querer botar logo. Não faça isso. Primeiro, faça isso aqui pra poder decorar. Aqui a rosa está pronta. Agora vamos decorar a nossa rosa. Com branco. Tinta branca. Cadê, gente? Opa. Aqui, olha. Eu vou começar dessas pétalas grandes aqui, olha. Olha, eu vou botar o branco no pincel. Viro ele pra cá, pra mim. Olha aí o branco, olha. Quando eu estava botando o branco na rosa, o branco estava virado pra vocês. Agora, como eu vou fazer as dobrinhas aqui de decoração, eu viro pra mim, ó. Virei o pincel. Olha. Pouca tinta no pincel. Isso aqui a gente não faz em todas as pétalas, é só nessas grandes. Só nas grandes. Bem aqui eu posso crescer mais a sombra dela, bem aqui, ó. Dessa pétala aqui. Porque agora, o que que eu tô fazendo? Tô decorando nossa rosa. Ó. Aumentei mais a sombra aqui. Não, vou botar muito detalhezinho aqui pra não complicar quem tá aprendendo. Tá? Pra não complicar quem tá aprendendo. Então, vamos deixar essa aqui com essa sombra aqui, ó, maior. Quando eu faço isso aqui, olha, que eu fiz nessas quatro pétalas. Essa decoraçãozinha aqui, essas viradinhas aqui, ó. Que eu fiz nessas quatro pétalas. Que ela virou pra lá, assim, ó. Um pouquinho pra lá. Eu posso sombrear aqui atrás delas, olha. Olha como é que se decora a nossa rosa. Atrás da outra. Olha aí, já fiz isso aí, certo? Agora, vamos pra cá, ó. Pra cá, pra cima. Acima dessas pétalas que tão viradinhas bem aqui. Vamos pra cá agora, ó. Tinta no canto do pincel, tinta branca. Viro pra lá, ó. Uma. Duas. Olha aí, ó. Duas, ó. Já decorei aqui, já arrumei aqui. Tá? Nessas pétalas daqui de cima, não precisa fazer, não tem decoração nessas daqui de cima, não. Só você vai, é, melhorando as, as entradinhas da pétala, ó. Vou botar branco de novo. E pra ela aparecer mais, eu vou sombrear com cor de rosa atrás de cada uma delas aqui, olha. Do mesmo jeito que eu vim com essa cor bem escura aqui, olha, aqui na branca, nas pétalas que tão bem clarinha, eu vou botar um pouquinho do rosa no pincel, no cantinho do pincel. E vou sombrear atrás delas aqui, olha como faz uma diferença enorme. Olha aí, como já aparece, tá? Se eu sombrear bem aqui nessa pontinha aqui, ó, ela não vai aparecer mais ainda. Olha isso, tá? Um passo a passo. Abba também, eu também tenho vontade de conhecer a Fran. Maria Lúcia, maravilhosa, parabéns. Ivani, adorei bem, explicação linda que ficou. Lucilene Medeiros, oi, Lucilene. É de nova, lindona, meu sonho é te conhecer pessoalmente, ô, meu Deus. É, Shirley, exatamente, os detalhes que fazem a diferença. Eu tô lendo aqui de cima pra, de baixo pra cima, gente. Eita, Deusa Pinta, tu sabe que eu não sei te dizer aqui, só eu estudando pra te dizer, tá? Posso fazer esse estudozinho rápido pra te dizer. Então, daqui, ó, nossa bela rosa, a gente quer decorar ela mais? A gente pode, a gente pode. Olha, branco. Vamos lá, ó, olha que graça que fica isso aqui, ó. Aqui ela tá pronta. Mas olha isso aqui. Olha aí, a beleza dessa moça. Aqui, ó, ela vai secando um pouco, aí você vai só melhorando. Se você quiser um pouquinho mais escuro, essas coisas, você pode ir fazendo, tá? Onde você quer mais escuro, onde você quer mais claro, você vai arrumando conforme ela vai secando. Vânia Dônega, boa noite, Fran. Este ano eu vou no Maranhão e quero te conhecer e ouvir aquele reggae. Muito bem, hein? Bora dançar reggae, né, Vânia? Alda Lemos, falando com Fúvia Costa. Fúvia Costa, ei, Fran, passando para curtir, deixar o meu abraço a você e a todos os amigos presentes nessa live. Boa noite, boa noite, Fúvia, muito obrigada. Maria de Lourdes, como sempre, a Fran arrasou nessa pintura. A Geralda diz que também tem sonho de conhecer a Fran, é a Liana, sou apaixonada pelas pétalas, né? Não ficou bonita? Então, aqui, ó, vou só para deixar ela mais linda, pintar essas três folhinhas aqui, tá? São essas três folhinhas aqui com o verde oliva e o verde pistache, que vocês sabem que é a minha paixão, né? Porque quando a flor está sozinha assim, aqui eu deixo ela sozinha aqui, porque é um estudo que a gente está fazendo, né? Mas, ela é bonita mesmo quando é sombreada ao redor. Olha, aqui eu estou passando base, pouquinho de base nas três folhas. Vou passar o verde pistache no centro delas, ó, deixar as bordas sem tinta. Vou passando logo nas três, porque eu estou pintando rápido e não vai dar tempo secar. Mas, o certo é você fazer isso aqui, uma por uma, completo logo, tá? Olha aí, agora, ó, eu vou usar o rosa, o rosa, o verde oliva e o branco. O rosa eu vou botar só na do meio. Então, eu boto aqui, ó, branco de um lado. Rosa do outro. Bem passadinho. E agora, eu venho com o verde oliva, completando, ó, fazendo logo a do meio. Quando eu deixo o lugar do verde oliva, ele fica bem forte. Quando eu não deixo, se eu passar o verde pistache nela todinha, ela fica clarinha, sem graça. Todas, eu vou botar o branco de um lado, mas o rosa eu botei só na do meio. Só pra dar uma graça na pintura. Aqui, eu faço isso aqui e decido quem que fica na frente. Se é essa ou é essa. Eu vou deixar de lá, na frente dessa daqui, e fazer o contrário aqui na outra. Não botei o branco ainda dela, ó. Vou botar o branco agora. No meio também. Pronto. Deu pra notar bem agora, ó, que ela tá na frente. Refazendo o branco aqui. E... E... Então, tá aqui nosso estudo de rosa. Pra quem quer tirar as dúvidas mais pesadas e treinar, tá? Treinar. Cheguei. 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 Então, aí, olha, está a nossa rosa, nosso estudo de rosas, tá? Estudo de rosa. Pode fazer o print pra você treinar. Pode botar assim, se quiser, ó. É uma rosa muito boa. Escolhi um desenho bom de você treinar pra você aprender a fazer rosa e arrasar na sua pintura. Tá? Print, gente. Pode printar. Acredito que eu deixei de falar com muita gente aqui. Me perdoem. Deixa eu descer aqui rapidinho. Mariana dos Santos, Mery Lúcia, dando as palminhas pra nossa rosa linda. Lúcia Lima, parabéns, minha professora linda. Mariana, vai ter mais coisa nela? Vai. Esse desenho aqui, eu vou fazer o arranjo. Vou fazer um arranjo, tá? Aqui só foi nosso ponto de partida. Então, nós vamos... Eu quero fazer um arranjo bem bonito com ela aqui. E embaixo, o acabamento dela aqui, ó. O tamanho do espaço que eu deixei de 15 centímetros. Eu deixei aqui embaixo. Medi mesmo na régua. E vou fazer, ó. Essa arte ilusão aqui embaixo. Vou escolher ainda as cores que eu vou usar pra fazer essa arte ilusão aqui. Nesses 15 centímetros que eu deixei aqui embaixo, tá? Então, nós vamos fazer um arranjo bem bonito. Essa nossa rosa aqui foi nosso ponto de partida. E aí, pra gente ver a nossa toalha pronta. Provavelmente, a nossa live de segunda-feira, da próxima segunda-feira, aqui no YouTube, vai ser um passo a passo dessa arte ilusão. É um passo a passo super importante, tá, gente? E esse aqui, que não é um trabalho lento. Ele é um trabalho rápido. Então, dá pra gente fazer, tá? Principalmente por causa dos detalhes dele, que é porque são bem grandes, né? Olha aí, ó. O tamanho dos detalhes. Então, é isso aqui que nós vamos trabalhar. Esse passo a passo aqui, com outras cores, na próxima live. Que nós vamos fazer no YouTube. Porque fica mais fácil quando vocês forem pintar. Quando vocês forem fazer o estudo de vocês. Fica mais fácil pra encontrar os vídeos no YouTube. Tá? Na escola de pintura da Fran. Então, essa toalha, eu vou fazer o arranjo. Não vai ser em live, mas... Mas o trabalho daqui de baixo vai ser um passo a passo de arte ilusão. Ah, Deus, obrigada. Lúcia, eu vou treinar direto até eu aprender. Pois é, vão pro vídeo. Para o vídeo. Onde vocês quiserem. N vezes. Olha, mil vezes, tá? Porque vai ficar no YouTube pra isso. E esses vídeos que são bem visualizados. Que são bem assistidos. É muito importante pra nós, artistas, né? Os donos do canal. É muito importante pra gente, tá bom? E, ó. Joinha no nosso vídeo. Tá bom? E... Vamos aprender, Rosa. E aí, mandem pra mim. Principalmente quem tá mandando, Rosa, que tá com alguns problemas. Se você conseguiu melhorar por causa dessa nossa aula aqui. Me mostre como foi, onde você melhorou. Se você tiver dúvida. Mais alguma dúvida. Me perguntem no WhatsApp. Eu posso não responder na hora. Mas na hora que eu vejo, eu respondo. Tá bom? Então, recado dado. Obrigada, Chile. Marini, quero o risco pra mim treinar. Gente, pode me pedir no WhatsApp, tá? Pode pedir no WhatsApp que eu mando o risco dessa Rosa pra vocês treinarem. Esse risco é muito bom. Muito bom. Tá? Maravilhoso. Pra você aprender o passo a passo. E não esquecer nunca mais. Porque depois que você aprende essa mocinha bonitinha bem aqui. Você não, não esquece mais. E você fica craque na Rosa. Tá? Daqui a pouco estão acompanhando qualquer uma. As Rosas das minhas lindas aí, todas. Viu? Porque vale a pena. A gente fica só na vontade. De jeito nenhum. Tem que aprender o passo a passo e perder o medo. E olha aí. A Valzinha disse que amanhã tem Rosas também lá no canal dela. Não deixa de assistir, não. Viu, Valdele? Prazeres. Que vale a pena. Aí você fica olhando. Olha. Você, cada vez que você vê um artista trabalhando, uma rosa. Você fica prestando atenção e se lembrando do passo que você viu na sua primeira. Por onde você começou. Por onde você foi. Pra chegar lá onde você quer. Tá bom? Vai, Sheila. Então tá, gente. Muito obrigada. Que a vida nos surpreenda sempre. Tá? Um beijo pra vocês e até quinta na nossa live do Facebook. Às 20 horas. Tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.